Pro time do Santos. Bota pra frente. A bola vai ficando com o Diogo. Tenta o toque, olha que bolão, que jogada perigosa. O Diogo tocou pro Balan Kardec e bateu pro gol. Caiu de novo o lance pra você de calcanhar, né? E a ideia que dá é de que o time muito bem treinado, né? Embora seja o time reserva do Santos. Tocou na direita pro Balan Kardec. Aí chegou o Fabrício faz o domínio. O árbitro tá marcando lateral lá na direita pro Santos cobrar. É só entrar no site sociopremier.com.br. Bola pra dentro da área, olha ali o perigo, tá sobrando na direita. Óbvio o bloqueio, o árbitro tá marcando, tá marcando escantelho pro time do Santos. Aí o escantelho. Bola no Malto, olha o perigo, olha o gol. Gol! É do Santos! Jogada muito rápida. E o Bruno Aguinha acabou tocando pro fundo do barbante. Reveja o descruzamento. O toque de cabeça do Alan Kardec. Aí o Bruno Aguinha tocou pro barbante. Não tava esperando por essa aí o Fernando Henrique. Um pro Santos, zero pro Ceará Paulo César Aronis. É, o Santos vinha sendo o time a atacar, né? O time que tava buscando o campo de ataque. Eu já ia comentar aqui exatamente que pra quem tá jogando em casa, com apoio da torcida e necessitando da vitória, o Ceará tava muito retratado. Michel, tocou no Thiago Humberto. Vai se mandando ali pelo lado esquerdo. Oswaldo tá à frente. Tem também no comando de ataque na direita, o Felipe Azevedo. Bola tá ficando com o Eusébio. Pode levar pro meio. Ninguém se apresenta. Ele toca agora pro Zomarcos. Pode até bater pro gol. Opção de jogar tá na direita. Vem pro molhadeiro. Mandou pra dentro da área. O toque de cabeça. Passa muito perto, Brasileirão 2011. Torça aqui. Vai conduzindo. Vai chamar pro jogo o Thiago Humberto. O chute é boa defesa do Maranha. E aí o toque pra lateral. Tocida gostou da chegada no Ceará. É pra cobrança do boiadeiro. Gostou principalmente porque houve a conclusão, né? Surgiu o espaço ali e o Thiago Humberto bateu no gol. Era o que o torcedor queria ver. Olha aqui, bolão PC. O João Marcos fez o cruzamento. O Aranha segura com tranquilidade. Aí já tenta. Lá pela direita o Ceará retorna. Tentou o jogo pro Beusébio. Acaba dando certo. O Oswaldo partiu pela esquerda. Ele tenta. Um toque aqui. Bolão pro Oswaldo. Foi seguro dentro da área. Pênalti! Mas que toque de bola do... O Beusébio pro Beusébio pro Beusébio foi seguro dentro da área. Aí eu acho que ele vai... Aí marcou o pênalti. Marcando o pênalti pro Ceará em cima do Beusébio. Beusébio é muito rápido. E aí o Bruno usou o braço realmente. Não dá pra reclamar pênalti. A oportunidade do Ceará aí pra empatar o jogo. Aí o outro lado, pro outro ângulo. O pênalti cometido pelo Bruno Aguiar. E vai pra chamar a responsabilidade pra ele o Felipe Azevedo. Ele que pediu pra cobrar. Na marca de 24 minutos. No primeiro tempo. Felipe Azevedo. Tá ali preparado. Pediu pra voltar até agora pra dar uma... Uma ajeitada nela. 1 pro Santos. 0 pro Ceará. Pênalti! Agora pra cobrança do Felipe Azevedo. Pênalti pro Ceará. Olha o Felipe. Toma longa distância. Chega a sair da área. Vai autorizar. O Ápito do Bando é sondar a onco do Rio Grande do Sul. Cobrança autorizada. Olha o Felipe Azevedo. Vai pra bola. Olha pro canto. Vai bater pro gol. Gol! É do Ceará! Felipe Azevedo tá aí de novo pra você. Cobrou com muita categoria. Um pro Ceará. Um também pro Santos. Paulo César Noronhas. Bastante frio, né? O Felipe Azevedo na cobrança. O Aranha tentou adivinhar o canto. Saltou um pouco antes. Facilitou a escolha do Felipe Azevedo. Que batou ali pertinho do meio do gol. Mas suficiente pra tirar do goleiro do time do Santos. A toca de lado vai se mandando com perigo. Aí o Manderson Carvalho. Aí o Atro tá pegando uma falta. Temos um bom jogo aqui em Fortaleza. E o Bruno Aguiar vai chamando a responsabilidade no jogo, né? Fez o gol do Santos. Fez lá o lance do pênalti no Oswaldo. E agora tá querendo cobrar ali a falta. Portanto, o Anderson tá pertinho ali da bola. O Bruno Maguiar. Quem tá também pertinho é o Felipe Anderson. Vamos saber quem vai cobrar. Tem cinco homens na barreira do Ceará. A cobrança vai ser autorizada. Há uma demora muito grande. Pode sair jogada ensaiada, né? Vamos saber o que o Santos tá preparando. Pra essa cobrança. Olha o Santos. Cobrou. Bateu no travessão. Na trave. Ele e o Fernando Henrique agradecem. Mas a bola volta com o Santos. Olha de novo pra você ver o toque na trave. Na cobrança. De falta do time do Ceará. Por outro lado. Aí, o Eusébio tá se mandando. Felipe Ezevedo recebeu. Tenta devolver pro Eusébio. Que bolão na esquerda. Grande momento. O toque por baixo. Olha o gol. Olha o gol. 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 É do Ceará, o Oswaldo. Que bolão na esquerda pro Eusébio. Ele cruzou consciente. O Oswaldo deu um toque leve nela. Ela foi pro barbante. Dois pro Ceará. Um pro Santos. Paulo César Arões. O gol no momento certíssimo. Agora saiu a jogada exatamente como o Dimas Silgueiras tinha planejado. Na rapidez. Na velocidade dos seus atacantes. O Oswaldo correu tanto que ele passou da bola. Ele conseguiu dar um toquinho já passando da bola. Deitado e fazendo o segundo gol do Ceará. Daqui a pouco a gente coloca pra você a atualização. Do campeonato brasileiro pra você. E a bola tá ficando outra vez com o Ceará na esquerda. Vai ficando com o Felipe Azevedo. Vai puxando pro meio. Que toque pro Oswaldo. Grande momento. Bateu pro gol. Passa. Muito perto. E a torcida vai à loucura. Mais outro grande momento. Aí de novo. O Oswaldo fez a finta. Bateu de pé na esquerda. Passou perto ali do gol do Azevedo. Ganhou logo de dois. Tocou pro Tiago Merto. Pode até arriscar de longe. Arriscou. E o goleiro saltou nela. Quicadinha que a bola deu ali. Quase. Trai a atenção ali do Aranha. Levou sorte que ela acabou de descargar. Olha aí o goleiro. A bola que parecia ser fácil. Acabou traindo ali o goleiro. Bola pra frente. Fabrício. O Aptro tá pegando uma falta no Diogo. Ou uma falta que pode ser perigosa. Reclamou ali o Daniel Marques. O Aptro já tá anotando. E aí a cobrança de falta pro Santos. Agora sim. Trilou o apito. Bateu direto pro gol. Gol! É do Santos! De novo o Bruno Aguiar. O Bruno Aguiar de cobrança de falta. Uma bomba. E a torcida do Santos aqui na arquibancada do PV. Comemorando. Tá aí de novo. Perna direita na bomba. Passou por sobre a barreira. Olha só como foi bem cobrada, né? Ali não tinha goleiro nenhum pra tirar. De uma felicidade extrema o Bruno Aguiar. Que aliás vai se tornando o grande protagonista. Pelo bem e pelo mal do jogo. Deixa eu ver aqui. São quatro contra três. Agora quatro contra quatro. Bola fica com Felipe Anderson. Que bolão, que bolão dentro da área. Grande momento. Olha o Santos chegando. Tocou pra trás e o chute. Defendeu o goleiro Fernando Henrique. Esperadiçado. Uma grande oportunidade de... Aí de novo na frente o Santos. É aquele contra-ataque do Santos. O jogo tocando ali. E a boa defesa do goleiro Fernando Henrique. Demorou muito. Escolheu. Deu tempo do Aranha. Percebeu o movimento de corpo dele. E pular pro lado certo dessa vez. Mas a torcida... Chamou pra ele a responsabilidade. Acabou se dando mal. E a torcida fica revoltada. Ficou revoltada na hora. E o Santos vem chegando. Olha... Bateu pro gol, Diogo. Gol! Gol! É do Santos! De primeira bateram pro gol. Impressionante essas coisas que acontecem no futebol. Desperdiçou o pênalti. Poderia ter colocado o Ceará na frente. E em seguida, no rebote. No contra-ataque. O Diogo de primeira mandando pro Barbante. Aí você viu de novo. Outro ângulo do Premier pra você. Olha só. Pegou por cobertura. Pegou cheio. Encheu o pé, mandou pro Barbante. Três pro Santos. Dois pro... E fez espetacular do goleiro Aranha. O chute do Washington. Aí o Oswaldo. Mandou pra dentro o Dário. O Oswaldo protegeu. Virou e o goleiro Baranha com a mão direita tocando.